Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E galera, o vídeo de hoje vai estar muito, muito top. Então, sem enrolação e bora ir pro vídeo. Então é assim, galera, ó. O Alessio, olha a cara dele. Eu sei que você vai fazer um... Eu tenho um grande propósito. Não, você falou que você tem um sonho de chegar cabeludo pra tua esposa. É, ela falou assim, se um dia aparecer cabeludo lá, vai ser esse aí que eu posso, é o cabeludo. Ô Leandro, o que você acha? Você acha que a Jana vai gostar do cabelo dele? Não, não precisa alisar. Olha a cabeça de batata dele aqui. Acho que ela vai gostar. Cabelo ou sem cabelo, né, Andrinha? Ah, acho que com cabelo fica mais top, né? Então eu tô topando tudo. Mas, Jana, ó... Bem cabelo, bem cabelo. Eu ia tirar aqui, ó. Ia ficar loirinho e crespo. É, bárbara de pode. Imagina? Não, o Alex tem a pele branquinha, ele combina o cabelo pretinho. Pra ele impressionar a Jana de novo. Ela me vira e vai falar, esse é o meu cabeludo. É, bárbara de pode. Eu acredito, mano. Você acredita que vai ficar bom? Eu quero aparecer cabeludo. É, então vamos lá. Mas faz uma surpresa pra ela, beleza? Aí eu faço... Não, ela vai vir aqui pra pegar o seu carro? Ela vai vir e já tá chegando. Então vamos correr. Eu quero ver a reação dela. Eu vou fazer Black Power. Não, será? Não. Eu vou fazer o pacinho do Black Power. Ah, Black Power não. Ah, não. Black Power no meio ali? Não é aquele que faz assim, ó. Ah, não. Não. Eu tô mais idealizadinho, pá. Mais idealizadinho? É, assim, pá. Ele quer estilo justi bieber, mais moreno. Inclusive, ele tem a cara do cebolinho. Ah, não. Para de digiar dele, cara. Não, a Nina merece um homem cabeludo. Alex Cabelão. Pô, meu pelo do peito, ó. Ah, não. Pô, cabelo do peito, ó. Não, pra dar mãe. Vamos começar, então, ler. Bora. Sabe aquela sensação, mano, que eu tô... Caraca, mano, que papo é esse? Deixa eu medir. Que... Você vai impressionar a Janaína, cara. Tá piga, mano. Isso vão fazer, tipo assim. É um gozinho nato. Não, capricha, porque é aquela que ela me vê, mano. Ela vai ficar... Duas vezes na vida. Você tem que fazer a pessoa se apaixonar por você. Ela vai ficar impactada por você. Paca, mano. Eu tô impressionando. Mano, eu tô sentindo um bagulho. Tá ficando bom, né, Lê? Fala aí. Tá lindo, mano. Então ele é. Eles vão chocar você de Just Beeper. Meu Deus, tá dando uns bagulho no corpo. Esse negócio aí sai. Pior que isso aí é 24 horas só. Não tô nem aí, mano. Eu nem vou pôr o boné. Eu queria que ela visse a reação, mano. Ai, que gracinha. Na hora que ela for me ver, que ela vai vir aqui, que passa pra me pegar, Leandrinho. Sabe o que você faz? Você filma ela. Nem filma eu. Tampa o olho dela e você vem e vira, assim, a câmera pra ela pra pegar a reação. Porque a minha, eu já sei como eu devo ser. Eu senti um bagulho perto da minha sobrancelha, mano. É o cabelinho. É o cabelo. Você não tem vontade de tirar o cabelo do zói? Mano, tá da hora. Essa é a hora. Não, eu tô acreditando. Tô ficando bonita, mano. Eu acredito que vai ficar. É o vento. Aqui é o vento batendo, tá? É o vento de lá. Nossa, mano. Mano, eu tô sendo, mano, tipo cobaia, mano. Não é, mano. Eu tô inspirando pessoas que não têm cabelo, sabia? Eu vou ser inspiração, mano. Um implante é caro, né? Então vamos guardar. Tem que fazer com o que tem, sabia? Eu tenho bons amigos, eu tenho tudo. Claro. Nossa, eu não preciso se preocupar, mano. Mano, você vai ficar chique, mano. Eu tô sem inveja. O rapaz vai meia cabeça e fugir pra uma coisa em mim. O cabelo, mano, tá caindo no olho. Qual que é a sensação? De quantos anos você não sente isso, hein? Mano, é o frio. Sabe aquele vento gelado, o vento da brisa? Bate no cabelo, o cabelo gela, bate no olho. É igualzinho, o negócio tá gelado. Você tá mexendo a testa, os cabelinhos estão voando muito. Esse cabelo meu, mano, sabe onde ele tava? Tava achando um freezer, mano. Tá tão gelado. É o novo cabelo do Alex. Nossa, Alex. Que massa, mano. Não vai fazer falsa. Mano. Sabe qual que é o nome desse projeto? Irene Harris. Meu Deus, eu tô ficando... Sabe o que eu tô fazendo? Eu tô ficando meio empedrificado, mano. Eu tô travado aqui na minha poltonia. Você que pensa em ter um cabeleireiro, contrate. Pode estar passando o Instagram de Irene Harris. Sigam ela. Tá aqui embaixo, deixa os comentários. O que você achou de um careca feliz? Na verdade, mano, o cara tem que ser feliz. O sonho dele é ter franja, né? Mano, eu tô muito feliz. Sabe quando você não tem ideia de como você tá ficando? Só tem alegria, assim, no corpo. Não, mano, eu tô feliz. É tribal, mano? Então, ela tá tudo. Ô, mano, eu tô me sentindo um van diesel, mano. Mano. Fih. Mano, eu me sinto. Mano, tá muito top, mano. Eu tô sentindo aquele implante, sabe, mano? Implante. Quando fura o crânio, mano. Uhum. Quando ela vai com a ponta, assim, do produto, fica o implante, mano. Nossa, Alex, você vai ficar muito cabeludo, mano. Mas sabe o que eu tô fazendo? Eu tô olhando no seu olho pra eu sinta a verdade nos seus olhares. Verdade, mano. Agora ele vai impressionar. Ai, gente. Eu queria que ela me visse e falasse assim, é por esse que eu me encantei. Não, ela já falou pra ela. Ela vai falar. Ela criou o cabeludo? Ela falou, foi, meu Deus do céu. Ah, então eu vou deixar a lateral crescer, mano. Meu olho de cabeludo é outro nível. É, quando eu me conheci, já cabelo. Aí o prêmio passou, olha que deu. E pele branquinha, fica bonito o cabelo preto, né? É, ele é meio rosado, ele, né? Sério, mano? É por causa da careca. É. Leandro, eu vejo você tá olhando a gravação, mano. Então tá bonito. Eu sinto que algo tá. Posso pedir um favor? Faz uma costeletinha também. Faço. Ah, a policia leva express aí. Pera aí. Eu. Não, eu quero bicutinha. Tem como, por favor? Como assim, bicutinha? Eu sou cliente, eu tô pagando. Como bicutinha? Eu tô pagando. Ah, tá. É simples? É, bicutinha, bicutinha. É, bico. É, Alex. Faz bicudinho, mano. Ô, Alex. Tá pouco? O que você tá achando? Tá ficando top, mano. Você é muito amigo da onça, cara. O Leandrinho, mano, ele curte eu, mano. Os bagulho que eu faço, ele fala, mano, esse cara é bita. Tá louco. Aí. Eu pedi o corpo, eu só tô uma barba, né? Não. Aí é pra essa junina, Leandrinho. É, né? É. Faz só o bicutinho, galera. Não, então é o bigodinho, só assim. Só pra acompanhar. Aê, mano. É, aí, ó. Apareceu aquela casa de papel. Na real, eu tô com cabelinho na régua, bigodinho na régua. Ô, rapaz, bigodinho na régua, cabelinho na régua. Nossa, mano. Só tô com a camisa do Corinthians. Não, eu sou de mão, mano. Então, mano. Já deixa o like aí, quem for corintiano. Quem não for, comenta o time que é. Não quero receber haters. Claro. Pelo meu corte novo. Não, está bem. Tem o cara que é hackeado e hateado, né? Não, meus inscritos são tudo educados. Não, eu quero que os caras comentem, mas não. Novo, opa. Ô, zero. Ô, rô. Tá cara do Léo, mano. Não, por quê? Bora, cara do Léo novinho. Não, não, tô porque é bonito. Quando ele é mais novo? É. É. Ainda vai ter o esfumado. Quer dizer, quando eu era mais novo, né? Meu Deus, tudo certo. Paulinha, tudo aqui. Gente, o que vocês fizeram comigo? Não, mas não tá bom. Tá ficando, não. Tá ficando louco. Paulinha, você é uma expressão que você teve a hora que você chegou, você se espantou. É porque ela não tava deixando. Não, tá bonita? Não, você tá igualzinho aquele cara da família Adams lá. Tio Chico. Não, Tio Chico. Tio Chico, ele tava anúncio. Eu vim, eu vi o anúncio, eu vim aqui direto, Irene Harris tava lá, faço o agrado de sua esposa. E é pros carecas. E eu vim por causa do anúncio. Exatamente. Mas tá até na testa, né? Ele queria franja. Ele queria franja. É. É o verdadeiro franjado. Ficou bom? Vendrinho, nem zoa. Não, mano, tá topo. Eu acredito, mano, porque a Irene, ela faz uns negócios diferenciados. Ela é. Tá bem caracolado, meio liso. Não é, porque tá batendo um vento aqui. Não. Tá topo, mano. Eu acredito, mano. Não. Mas e esse? Tá ligado? Eu vou falar a real pra você. Eu quero que ele impressione a Janaína, que eu falei pra ele. A Jana é tudo em dia. O barriguinho assim. É. Bonita. E ela falou assim. Se pá enrola o cabelo, aí... Não, eu não falei que ele é feio, mas ele não quer impressionar. Que que é isso? Tem que mudar. Mano, eu vou chegar chegando. Aí, Janaína, apresento meu amigo. O meu marido. Hoje ele veio. Jana, tem um barbudo aqui pra te apresentar. Janaína, tá pra chegar, sabia? Eu vou agilizar aqui. Eu vou agilizar. Eu queria, mano, que a hora que a Janaína chegasse, ela falasse assim, mano... Mas por que você não comprou a pele? É hoje que a peruca... Estou na Norte. É hoje que o palhaço vai funcionar, viu? Hoje o dia eu vou assistir um filme. Desse jeito, assistindo filme? Ah, tá. O Leandrinho, mano, tem jeitão que queria ser um carequinha. Fica quietinho pra botar um piercing aqui. Nossa, mano. Aí sim, hein? E a parte de trás? Já vai estar tipo... Mas o costeleto tá fora de nota. Sério? Não, mas se ele gosta... Ele curte por causa da época, que ele era novo, ele não pegava. Ele comente, cara. Você já teve cabelo? Já, quando eu nasci. Quando eu nasci, né? Sei lá, teve cabelo alguma vez, daí perdeu. Não, você já teve cabelo? Eu já tive. Mas eu optei em cortar assim, porque combina comigo, né? Meu carecão, né? Tem vários... Nossa, tá pelo Nanu, hein? Tipo Roberto Carlos. Mano, mano. Eu tenho tanto pra te assustar. E eu gosto de um cara, mano, que é da minha época, Fábio Júnior, ele pular e mexer no cabelo. A Irene que gosta dele. Tops. Ficou legal, Leandrinho? Você que domina. Vira. Vira, tá acabando, tá acabando. Nossa, que ficou assim. Leandrinho, tá top? Não, tá natural. Tá bom. Vai, Leandrinho. Tá massa, não. Tá quase cabelo no ombro. Sério? Não, peraí. Olha. Tá escrevendo? Não, tá descendo os cabelos. Tá escrevendo, mano. Vai fazer um... Um pinico aí, né? Não. Tô colocando a frase, amo minha esposa. Nossa, tá gelado, mano. Será que o Leandrinho vai ficar careca também? É, então. Diz que puxa, né, pra genética do papai. Será que eu tô querendo misturar um ruivinho, meio marronzinho, pra ficar... Não, cara. Mas o meu espelho sempre foi pretinho, ó. Como é que pode ser repeludo nas pernas e não... Vira, ó. Foi caindo um rodou aqui, ó. Do outro lado. Caiu muito. Ficou bom? Eu queria dois brincos. Dois brincos, Alex? É, um brinca aqui e o outro brinca aqui, ó. Ah, pai. Leandrinho, se eu colar dois brincos, fica bom? Colar dois brincos, uma aqui e outra aqui? Ou deixa só um? Cabelo assim fica. Fica? Então eu vou pedir pro meu... Styler. Esse cabelo tá comprido. Tá bom, mano. Dá pra fazer o round de cavalo? Leandrinho, eu senti um bagulho estranho em você. Agora veio com um kit novo, meio azul lento. É, mano, dá pra dar uma cerveja. É, eu senti algo estranho em você. Você queria estar no meu lugar, né? Eu queria, na verdade, que o meu cabelo gerasse inspirações, mano. Sério? Tá me inspirando. Sério? Quer senti aqui do meu lado? Acho que eu tô pensando em pintar o meu cabelo de preto. Que parrada é essa, mano? Tá passando um pincel, tá passando a brocha em mim. Top é esse, mano? Ai, Paulinha, meu Deus, mano. Você acha que eu fico, mano? Sério? Eu acho que você vai curtir. Tá, eu curti, tô curtindo. Sim, franjão. Ficou feijão? Ficou passante. Ficou massa, mano. Mas ficou a história? Tá parecendo uma cabeça de feijão, né? Não tá parecendo uma cabeça de feijão? Você tá parecendo meio curvo, meio moreno. Vargem, tipo feijão vargem. Vagina, como que é? Vargem. Vargem. Não, não. Agora... Já dei a profundidade, ó. É que você vai de profundidade perto de mim, ó. Alex, eu vou falar pra você. Seu cabelo tá quase igual ao da cacau. Peraí, mano. Não. Você ficou nesse tom aqui, mano. Eu adoro esse tom. Não, é da cor. É, a cor que eu tô falando. Nossa, mano. Cabeludo. Esse bigode seu ficou igualzinho. La Casa de Papel. Ele é aquele lá que você puxa a ponta? Peraí. É, aquele que dobra pra cima, assim, ó. Vamos botar um bigode de respeito, velho. É. Aí, aí, madrinha. Agora você mitou, hein? Ficou perfeito, né? Paulinha tá com inveja. Ficou não perfeito. Ficou não perfeito. Ficou perfeito. O cavanhaque, o que que você acha? Não, tá bom assim, tá show. Ficou bom. Não. 25 anos mais novo, você ficou bom. Não, você não acha melhor, Leandro, a gente ir fazer aqui, tampar aqui? Não, não, não. Não, você passa a barra assim, velho. Ficou enroladinho, né? Ficou pão. Assim mesmo, velho. É, é que eu não me vi. Você vai chegar pra... Eu acredito no bom trabalho. Você vai fazer assim, ó. Na cara da Irene, eu não me passou confiança. Alex, você vai chegar pra Anaína, quando ela chegar, você vai rolar. É, mano, eu vou... Eu fui com os dois. Mas por respeito, hein. A franja tá caindo aqui, ó. Isso, isso. Pode deixar a Anaína. Não, deixa ela chegar. Deixa ela chegar. Dá, dá uma... Nossa, Alex. Mas tá lá, só perto. Espera ela. Faz o pivô, faz o pivô. Olha lá, mano. Chegou o molecão. E aí, molecóide? E aí, mano, beleza? Beleza, molecóide? Opa, daquele... Daquele Black Park. E aí, o Black Wright. Vamos fazer o passeio em parte, mas é um pígado. É, mas domina. Olha o caveiro nos olhos aí. Ficou? É, mas que tá. Fica o bigodinho. Esse é jantar, ainda não. Espera, espera, esperar, vai chegar. Mas eu vou ficar sentado aqui, porque eu quero sentir no meu... Vamos esperar ela chegar. Espera aí. Senta aí, Alex. Tá top. Só tava até golzinha dele. Nossa, é lindo. Acho que a minha é ruiva, mano, ó. É, pra lá, exibita. Alex, vamos esperar. Você passa de mim, paciante, né? Vamos esperar. Pra mim, tá top. Não, então eu tô feliz. Eu vou ficar fazendo a... Tá, vamos esperar ela chegar. Alex, Alex, a Jana ainda chegou. Corre, 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 corre. Eu quero ver como eu vou. Tá. Jana! Oi, meu porra aqui. Vem cá, Jana. Oi, querida. Jana, é uma surpresa pra ti. Pra mim? Pra você. Vem aqui, Jana. Fica aqui. Fica, fica aqui. Fica aqui. Aqui? Aqui, Jana. Sorrinha, tudo bom? Alex, vem. Traz o Alex. Aqui, vem aqui. Um, dois... Que susto. Já! Que susto! Jana, aí! Que susto! Olha que cabelo lindo. Amo minha esposa. Não, ele pediu. Eu falei pra você assim com o Franchinho. Foi eu. Queria do Jana. Jana, ele quis fazer vira de bundinha. Você acha? Gente, ô Jana. O Paulinho falou, desde o início, a Paulinha falou. Você faz obra pra fazer isso? 139 reais. Gente, agora eu fiquei sem graça, viu? Olha, não. Olha, tem a coisa melhor. Olha, quando eu escraio pra mim e tal. Isso é inveja. Tem medo que eu saio na rua, que eu não acata eu. Alex, olha atrás. Alex, olha atrás. Amo minha esposa. Meu Deus. Dá um beijinho nele, Jana. Dá um beijinho nele. Ele queria um baguinho. Você queria coxinha? Ele queria. Jana, dá um beijinho. Ah, Jana, dá um beijinho nele. Um beijo demais. Ai, meu Deus. Beijo, Paulinho. Essa aqui ainda sai? 24 horas. É incrível. Vai ficar 24 horas aqui que eu não vou sair com você desse jeito. E esse rímel não sai? Não é rímel. É camenta permanente. Não, é que na verdade ele é uma pasta. Ah, é isso aqui, ó. Ele é uma pasta que fica 24 horas pra quem dança, vai em festa fantasia. Tinha um cheirado no nariz, não é? Não dança aí, né mesmo? Porque eu sou fã, deve fazer o cabelo. Não tá saindo. Tá, vai dar um rolê, né? Eu duvido. É isso que eu tô me sentindo. Manda, fala pra Letícia gravar. Você andando 24 horas que eu vou postar no meu canal. Não, deixa eu ver. Não, deixa eu ver. Eu não tô gravando. Eu não tô gravando. Faz um pouco. Ele não viu. É tão falta de cabelo aqui que acho que acabou o seu produto. Acabou. Acabou. Já fui pro segundo pote. Eu não sei se ela... Paulinha, eu tô preocupada. Eu não sei se ela gostou. Se ela tá rindo nervoso. Eu tô rindo como que tava sentindo. Tá bom. Puta que nóis. Nossa. Que bagulho. A gente juntou o cabelo com a sobrancelha. Você tá aí meio óbvio. É a franja. Não. Ele queria a franja. Como você ia fazer? Eu queria de lado. Eu queria de lado. Não. Mas a tua mulher te chacoalhou e juntou tudo com o cabelo. É, bagunçou, meu bebê. Ele queria que eu fizesse um cabelo caindo no olho pra ele soprar. Aí óbvio. Igual pro pai fazer isso que é minha. Alex. Não, na moral. Impressionou. Ela falou que ficou... Que? Te impressionou. Vamos lá no espírito lá. Ele não viu? Não. Eu tô com medo. Pera aí. Ó. Ele tá empolgado pra ver. Vamos lá ver. Ele quer ver. Eu quero. Eu não consigo ver. Não consigo ver mais. Vai. Desce que é maior, né? Um, dois, três e já. Aí. Ficou legal, mano. Eu curti, mano. Fecha agora e coloca o boné. Não, não, não. Não, não. Na porra, mano. Ficou muito louco. Não. Às vezes podia ter ficado feio, mano. Mas eu tenho que eu comer. Coloca o boné. Dá um boné pra ele. Nossa. Dá um boné. Vamos lá. Não, eu nem quero tirar tinta, mano. Não vai sair. Vamos ver se chama do live. Aí, ó. Tá vendo? Amor próprio é tudo. Ó. Amor próprio é tudo. Amor próprio. Nossa. Tá vendo? Olha a costelera aqui é de respeito, Léo. Mexicano. Mas o Léo, o Léo, o Léo, com o cabelo grande lá. Olha só, mano. Eu fiz um pierce dentro da orelha dele. Não, tá achou, é? Não, você ficou da hora. Foi top, mano. Você é louco. Não, não. Eu curti. Você é de caminhonetona. Olha só, mano. Os caminhonetes. Ele tá correndo, cantando aqui. Viu o cabeludo. É. É. Alex, você de... Como que é o nome do carro dele? Com a Amarok. Com a Amarok. Nossa, ela encheu a boca. Agora vamos passear de Amarok e parar num lugar aí pra gente ouvir. Eu duvido. Não, agora é sério. Alguém me olhar na rua e eu fazer assim, ó. Nina. Nina, fala pra Letícia levar ele pra comer alguma coisa. Imagina, mas eu mesmo me olhando. Alex, valeu, né? Valeu. Agora, ó. Presta atenção. Alex, presta atenção. Ele gostou mesmo. Ele tá levando a sério. Fala pra Letícia te levar você, Alex. Num lugar pra comer. Ele, eu entro lá assim. Os caras, todo mundo... E aí, eu vou tá deixando aqui, ó. O link do canal dela. Pras pessoas irem direto lá. Pra ver a reação das pessoas. Combinado. Ela vai... A Letícia vai morrer por vergonha. Não. Você acha que a Letícia vai ficar com vergonha? A Letícia vai morrer assim. Nossa, o pai senta naquela vez. Se eu sento nessa. Alex, vai que a Letícia vai levar você pra jantar. Eu queria tanto que você fosse e o Altinho fosse junto. Sério mesmo. Não, eu não tenho nada com isso. Não, não. Não, não. Eu tô... Cadê minha busca? Eu tenho que ir embora. Pode vir. Tchau, Paula. Vou encerrar o vídeo por aqui. Tchau. 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 Tchau.